Curitiba sediou nesta semana a primeira feira de ciências e tecnologia. O evento, que reuniu estudantes, professores e pesquisadores, ocorreu do dia 11 deste mês até amanhã desta quinta-feira, dia 14, no Complexo do IMAP, Instituto Municipal de Administração Pública, localizado no Parque Barigui. Nesses quatro dias de encontro, cerca de 16 mil alunos da Rede Municipal de Ensino da capital visitaram a feira, que também foi aberta para a comunidade. Organizada pela Secretaria Municipal de Educação, ela contou com parceria do NAP, Novos Arranjos de Pesquisa e Inovação. A gente trabalha no Paraná Faz Ciência, que é o NAP, que tem como foco fomentar a cultura científica e fortalecer a cultura científica no estado do Paraná. E um dos eixos que a gente trabalha são com as feiras de ciência, com as feiras de ciência no estado inteiro. E o que a gente observava era que na região de Curitiba a gente tinha um vazio de feiras de ciência. Havia muito tempo que a gente não tinha feira de ciências aqui em Curitiba. Então a gente fez essa parceria com a Prefeitura, com a Secretaria Municipal de Educação, para realizar essa que é a primeira feira de ciência e tecnologia de Curitiba, que vai ser a primeira de várias aí nos próximos anos. A gente vai crescer cada vez mais e colocar de novo Curitiba no centro das grandes feiras de ciência do Paraná e do Brasil. O principal objetivo é divulgar os trabalhos e os conhecimentos que as crianças e as professoras produzem durante o ano letivo na área das ciências da natureza e também nas práticas de ciência e tecnologia e de educação ambiental que nós temos nas nossas escolas, principalmente nas escolas de tempo integral. A iniciativa abriu espaço para exposições de trabalhos feitos por alunos das escolas municipais e apresentações de projetos desenvolvidos por instituições de ensino superior. Luciana é professora do curso de enfermagem da Universidade Federal do Paraná. O projeto, trabalhado por ela e sua equipe, abordou o tema Saúde nas Mídias. O nosso projeto é do departamento de enfermagem, então a gente traz muitas questões relacionadas à saúde, a gente traz o corpo humano, eles têm muita curiosidade em saber o que tem dentro do corpo, a gente fala sobre a importância da lavagem das mãos, a separação do lixo, para a questão tanto do ambiente como também a questão de evitar o acúmulo de água para o crescimento da dengue. Então eles tudo já trazem isso porque são conteúdos que eles trabalham em sala. Então a gente está muito feliz aqui de estar participando dessa feira e trazendo toda essa questão científica junto com a curiosidade das crianças. Além disso, a UFPR não deixou de evidenciar a importância dos processos biológicos, assim como os químicos e físicos que dão sentido à vida na Terra. E o projeto que a gente está apresentando, que é representando principalmente a educação ambiental na prática, cuja proposta é trazer justamente uma educação ambiental de maneira um pouco mais lúdica. Então a gente tem algumas parcerias com a prefeitura até, então a gente tem dado alguns cursos de formação continuada pelos professores, para trazer algumas atividades que a gente tem aqui nas mesas, por exemplo, no nosso estande. Então a gente tem a produção de jogos, a gente tem a produção de material didático, os cadernos de atividades e tudo mais. Então a proposta principal do projeto é espalhar essa palavra educação ambiental de uma maneira bem lúdica. A Feira de Ciências e Tecnologia é um exemplo de como a educação pode estimular as crianças a se envolverem com temas relevantes para a sociedade. Para os estudantes é uma oportunidade de vivenciar a investigação científica, enquanto para os professores, uma chance de fomentar a curiosidade e formar uma nova geração de pesquisadores. Foi uma formação que começou no início do ano com os professores, para eles entenderem o que era esse trabalho de divulgação e da Feira de Ciências, para que chegasse hoje nessa apresentação que nós tivemos por aqui. Foi um trabalho em conjunto, um trabalho intenso e formativo, que é para promover e ampliar as aprendizagens dos nossos estudantes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí